Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, do Certo? A importância de vocês terem uma corretora de seguros gerenciando sua carteira de seguros. Pessoal, eu estou com um caso aqui de um cliente, que ele é nosso cliente de uma moto. No mesmo mês, ele teve duas perdas totais. Uma perda total que ele caiu sozinho, gerenciamos todo o sinistro dele junto a sua raia seguradora, cuidamos de toda a parte da indenização, ele recebeu o dinheiro na segunda-feira. Na segunda-feira ele recebeu o dinheiro e comprou uma BMW. No sábado, uma caminhonete cortou a frente dele e nesse caso aqui ele foi terceiro. O seguro da caminhonete, a seguradora, o banco que tinha que as caminhonetes terem seguros, simplesmente passou o 0800 e disse para ele se virar. Porém, o mesmo estava com uma perda total na moto, ele tinha seguro na Suhai, deu perda total na Suhai, fez de novo o seguro na Suhai da nova moto e deu perda total. Isso, ele foi terceiro, foi uma vítima. E o banco que tinha seguro hoje pela máfia, simplesmente passou o 0800 e disse se vira. Porém, como que ele vai se virar se ele está com os dois braços quebrados e a bacia quebrada num hospital enfermo, sem condição de sair, sem condição de trabalhar, sem condição de abrir um sinistro e fazer um BO nada. Dois braços quebrados, a bacia quebrada e está internado. Tudo isso está sendo gerenciado e cuidado pela Ana, aqui do escritório, que cuida da parte de sinistros e gratuitamente. Não foi acionada a pólice da BNP, não foi acionada a nossa pólice. Foi acionado o seguro da outra pessoa. E nós estamos cuidando de toda a parte de indenização, desde danos materiais até danos corporais, que ele vai ter que gastar com braço, bacia. Tudo isso está sendo cuidado pela BNP. Pessoal, esse cliente não vai gastar um centavo para ser essa consultoria. Nós estamos aí desde fazendo cobrança junto à seguradora, mandando documento, vistoria, agendando em oficina. Tudo isso gratuitamente pelo cliente ter o seguro com a BNP. Então a importância, esse cliente provavelmente, a família não sabe o que fazer. A família não tinha nem o contato da pessoa. Nós conseguimos o contato, conseguimos conversar, descobrimos aonde ele tinha, qual banco. Falamos com a gerente do banco, simplesmente o banco jogou para cima, disse que está aqui o número e vocês vão atrás. Então a importância de vocês fecharem o seguro em uma boa corretora de seguros. A importância de vocês estarem tranquilos em caso de um sinistro. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Com certeza vamos enviar uma boa proposta e com certeza vamos cuidar muito bem do seu patrimônio. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto